Salve galera, beleza? Eu sou o Davi E rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como vocês estarem atualizando a Play Store para a versão mais recente, tá? Então, quando você atualizar a Play Store, ela vai estar acima, rapaziada, ela vai estar acima Você vai vir aqui em configurações, vai clicar aqui nesses três pontinhos Configurações, aí você rola aqui pra baixo, aí vai estar aqui, ó É... versão da Play Store E você clica, aí vai dizer aqui, ó Uma nova versão da Google Play Store, será transferido por download e instalado Aqui, ó galera Se acertar a Play Store, eu vou cancelar aqui, né? Não vou atualizar agora não Se sua Play Store já estiver atualizada pra versão mais recente Vai dizer aqui É... a Play Store já está atualizada, né rapaziada? Já está atualizada, alguma coisa assim, tá? Então, se a sua Play Store estiver atualizada, se você quiser atualizar, né? Você clica aqui em versão da Play Store que vai atualizar bem rapidinho, tá rapaziada? Então, esse foi o vídeo, tá amor? Se você gostou da dica, deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo novo Até a próxima